Eu coloquei Ô mãe Fala oi pro pessoal Nem penteou o cabelo ainda Mostra pro pessoal como é que seu cabelo Acorda bonito, mãe Uma rainha no trono Já não, para já Se cega, hein Mãe Mostra pro pessoal Como é que ficou seu corte de cabelo Acordei agora, Tim Daqui a pouco vocês vão ver Uma grande transformação Plim Não tem nem cabelo no olho Como é que eu vou vir, aí eu ponho assim Ó Ó Ó Tá vendo? Não consigo ver direito, mãe Tem que olhar pra cá Vou conseguir mesmo Mãe, você tá fazendo maquiagem? Claro Por quê? Internacional da mulher, gente Ó Você coloca o papel Ah, entendi Ó o que você aprendeu É na internet Aí, ó Ó, gente, já tá se arrumando Bota uma... Que que é isso, Jesus? É um pulseiro de comemoração das mulheres Pulseiro de borboleta É Ô meu pai, ó gente Figurino Gente, café da manhã da minha mãe Diz ela que tá de dieta Eu tô de dieta e tô tentando Envagrecer e melhorar a gastrite Pessoal, feliz dia das mulheres Café maravilhoso para as mulheres hoje Vai tomar café, mãe? Vou tomar café, nada Vou tirar umas fotos primeiro Na sessão de foto Porque eu tô maravilhosa Como é que eu vou sujar a boca com café, Chaula? Vou tirar foto primeiro Só mostrei o café pro pessoal Pra colocar lá no diário da dieta Né? Então, esse é o café da manhã E esse cabelo? Esse cabelo eu arrumei para os meus amores Vem, Chaula, aqui Tem umas fotos, viu? Quando o cenário é bom, mãe Qualquer coisa Quando ela tá louco vivo Amores Arrumei tudo pra vocês Pra desejar um feliz dia das mulheres Que Jesus encha a vida de vocês de alegria, de paz, de felicidade e amor Gente, mulher é a coisa mais maravilhosa que Deus fez Mulher Sem a mulher o mundo não anda Sem a mulher o mundo não para Viu, mulherada? Vocês são importantes Nós somos importantes Feliz dia das mulheres Um beijo no coração de vocês todas Me arrumei toda, pessoal Fiz maquiagem Me arrumei o cabelo Vesti um vestido novo Com a cor maravilhosa A cor do amor Né? Pra desejar um ótimo dia pra vocês Que esse sol maravilhoso Nasça muitos e muitos anos na nossa vida O café, meus amores Meus amores Vou falar uma coisa pra vocês Eu tava comendo dois pão com mortandela Dois pão com mortandela E... Dava uma gastrite terrível Por causa que a mortandela tem gordura Eu não posso comer gordura Eu não tenho vesícula Minha vesícula foi retirada com 23 anos Agora eu tô controlando, meus amores Na alimentação Comendo uma torrada Sim! E um biscoito desse aqui De porvino Eu gosto Não sei se pode Mas eu tô fazendo esse tipo de dieta Convido vocês a acompanhar o nosso dia Me arrumei toda Pra comemorar o dia das mulheres E fazer um vídeo maravilhoso Pessoal, é uma torrada Um pedaço de biscoito E um copo de leite com chocolate Com... Um copo de leite com café Desse pequeno Então esse é o meu café Tô fazendo o diário da dieta Pessoal, o dia que a gente tá feliz A gente fica mais bonito, né pessoal? E deu certinho Que eu tô feliz O dia das mulheres Mais feliz do que tava Mexendo nas flores aí Pessoal, alegre Olhando as coisas Maravilhosas desse mundo E tô animada Dá adiantado ter PM Com cólica ali Mas já tá melhorando Graças a Deus Né Chão? Você tá melhorando? Tô melhorando Tomou um banho Petiu o cabelo Nós estamos felizes pessoal Feliz Ó gente, que bonita essas flores Flores não Foi ágil É lindo, né? Esse lugar ficou maravilhoso Ó Deu uma ajeitada Falta organizar mais coisa ainda Fazer um jardim bem maravilhoso ali Se Deus quiser A Jane achou mais bonita essa aqui A Jane achou mais bonita essa aqui Meus amores, ó Ela achou mais bonita A Jane diz que não gosta de planta não Mas essa aqui diz que é maravilhosa É Chão, a mais bonita você acha? Eu acho bonita isso aqui, ó Isso aqui dá flor Muitas flores Meus amores Hoje é dia internacional das mulheres E eu vou tirar o dia pra mim Saindo de perto da Jane Que ela tá de TPM Né Jane? Tá indo fora Pegar a sombrinha A bolsa E vou levar uma rosa Pra minha amiga Pra Dona Olga Que eu mesmo fiz Ela é uma mulher Tchau Jane Fica com Deus Que Jesus enche você De alegria, de paz Saúde e felicidade E o povo do canal também E eu tô caindo fora Tchau Saindo fora da Jane Porque ela tá de TPM, pessoal Depois que eu castrei o meu cachorro Meus amores Vocês sabem o que aconteceu O cachorro tá pegando Ela ordena até as cachorras na rua Não gosta mais não Ele pensa que ela é cachorra também Sei lá O que aconteceu Só sei que eu se arrependi Bom Às vezes eu penso em se arrependi Às vezes não Não sei, pessoal Fico meio pensando Tem hora Porque o cachorro ficou esquisito demais Foi que castrou ele Bora, meus amores Vamos lá na Dona Olga Levar uma flor Pra Dona Olga Dia internacional da mulher Flor linda que eu fiz Vou mostrar pra vocês Ela gosta de vermelho Eu coloquei uma borboleta vermelha Pendurar a minha bolsa aqui Pra eu mostrar a flor pra vocês Pera aí Vamos pegar a sombrinha E colocar aqui também Pessoal tá caindo fora da Jane Hoje a Jane tá de TPM A Jane quando tá de TPM Ela acha que 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 eu não posso Sei lá A gente fica esquisita pessoal Não sei que ela entenda Não, não entendo ela não Contar de TPM Eu não entendo ela Ai meu Deus Será que vai estragar? Ó meus amores Pior que o trem Se desroscou aqui Não pode enroscar Coisa de aviar Ó meus amores Essa é a flor que eu fiz E eu vou levar ela Pra Dona Olga Quem gostou Ai meninadas do canal Feliz dia das mulheres Uma flor que eu fiz Pra vocês olharem E eu vou entregar pra uma mulher Maravilhosa hoje Coloquei uma borboletinha vermelha Ela gosta né Então E essa atrás É uma folha Ó Essa é a flor que eu fiz Pra dar de presente O dia das mulheres Tá de TPM E hoje eu vou sair de perto dela Que eu tô muito feliz demais Muito linda Animada E vou se divertir Em nome de Jesus O dia vai ser maravilhoso Vou pra casa da minha amiga Chega lá tem um monte de gente lá Eu gosto de todo mundo lá Vou se dar bem Se Deus quiser Em nome de Jesus Torço pra isso viu gente Vou levando a flor aqui ó Na mão pra não maçar Vamos meus amores Mas tá um sol quente pessoal Eu preferi não sair de bicicleta Mas sair de sombrinha A Olga esteja lá E esteja com saúde né gente Ontem eu fui lá Mas aí Ela tava bem Eu não sei se ela vai em algum canto hoje Tomara que esteja em casa Que tudo dê certo né Tô planejando ir lá Tomara que ela esteja lá E que tudo dê certo Tô planejando né Que eu quero fazer uma homenagem A ela e o dia das mulheres Porque ela teve Já vou adiantando Ela teve Ela é mãe de 23 filhos Hoje tem muitas mulheres Que não tá aqui mais né Marielle Muitas mulheres foram queimadas Judiadas né Espancadas Estrupadas Mortas né Não tá aqui pra contar a história né Então eu acho que O Brasil tem que valorizar mais as mulheres Tem que valorizar as crianças Tem que ter uma lei que defende as mulheres De todas as maneiras Que a punição pro homem que venha Com grande vigor Contra o homem mal Que judia, espanca e mata as mulheres As mulheres tem que ter direito De viver De ser feliz De escolher o que ela quer A mulher tem que ter direito de escolha De tá numa situação até a hora que ela quer Feliz dia internacional da mulher Dona Olga Oi Tudo bom? Deixa eu guardar minha sombra Internacional da mulher Uma mulher especial Guerreira Cheia de vida Que tá linda e maravilhosa Mato Mulher que mais tem filho em Mariluz Ai meu Deus 23 filhos 16 filhos vivos Guerreira Lutadora Mulher de Pra mim É Fiz pra você Boletinha de ovelha Que obrigada Que obrigada Deus abençoe Viu? Amém Deus abençoe você Obrigadão Deus abençoe da minha flor Representar todo o povo do canal Beijo pessoal do canal Fazendo papá Estou aqui ainda na Dona Olga E vou almoçar aqui pessoal Estou participando do diário da dieta E vou mostrar pra vocês o meu pratinho de hoje Olha pessoal abobrinha, feijão Abobrinha, feijão e arroz Uns 3 torreminhos só pessoal Você não vai engordar não né Hoje o rádio está romântico Homenagem ao dia das mulheres né gente Só canta a música bonita pra nós hoje Eita Nossa música É Nossa música É Quem é Nossa música Nossa música Nossa música As mulheres estão morrendo em tudo sendo espancadas Não 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 Mas não vai fazer mais isso com as mulheres não Mulher não merece isso Mulher é só Só bate não Mulher com as flores assim Ela está levando a porrada mesmo Olha a nossa música Nossa música Uba Olha a nossa música Uba E a da praga hein Você tem as pessoas Não Aqui ó Tanta mulher Olha a rosa Lá tem um vidrinho de sal Mulherada está na praga Olha os coelhinhos que brilham aí A rosa está na roga Mulherada vencedora As mulheres É Assustador Coitado A mulher nunca vai mandar em tudo Não dá nada Ó Deus manda no mundo e depois as mulheres na roga Continua É Tem o rádio só toca a musicona É A música é boa E se ela for amanhã Eita que dói mesmo Aceita que dói mesmo Aceita que dói mesmo Viu? Tô sofrendo Dia maravilhoso Brinca com nós As mulheres lindas e maravilhosas Mulher que luta que vence Ah Tem mulher que sofre sem precisão Sem precisão Tá sofrendo injustiça Então hoje o rádio tá apaixonante ali hein Só música linda pra nós hoje É Meus amores Deixa eu ir já pra casa pessoal Vou levar vocês todo mundo comigo pra casa Já já O pão Ó gente que esse pão bonito do Hugo Ó Qualquer dia eu vou fazer uns pão desses pra vocês E vou se lembrar aqui na casa da minha amiga Vocês aí vem que eu vou fazer um pão igual aquele Aquele ali é do Hugo Ele que Ele maçou Dona Olga deu uma ajudinha Cês sabe né Dona Olga sempre dá uma ajudinha Aí põe o passar Cuidou pra ele Agora desligou E tá maravilhoso Ficou gostoso também pessoal Só que o meu filho É Mas tá gostoso Gente vou pra casa Vambora pessoal Um dia tá maravilhoso aqui na Dona Olga Mas eu tenho que ir pra casa coração O louro não sei o que aconteceu Que eu chego perto dele Ele quer me bicar Só porque eu demorei bastante tempo sem ver ele A vegetal está indo na roupa né Será que é Dona Olga Eu chego lá Ele gosta tanto de mim Dona Olga Que ele quer me engolir Vambora pessoal Pra casa Que tarde maravilhosa né A gente esteve aqui amanhã Tava muito gostoso Graças a Deus Vivi intensamente Beijo no coração Vambora Dormir um pouco Eu tô com sono Não sei o que Acabei de almoçar Me deu um sono Olha que princesa linda e maravilhosa Ela chegou Eu vou ter que ir embora Espia Espia gente Desce bebê Linda Fica com Deus Viu Fia Vou ter que ir amor Você demorou pra chegar Depois que chegou tem que ir Linda Tá com uma cara de sono Foi pra um arama O pai dela Sai aqui pra ir pra um arama O pessoal sai todo dia Toda vez cedo né Rosa Cinco e pouco né Sai seis horas Sai seis horas Aí Só a gente perder sono Porque será que depois que a gente chega quarenta anos Só a gente perder sono A gente fica feia E mais feia ainda É verdade você viu A gente já se destrói É Bora dormir na hora certa Tomar café na hora certa Vida boa Aí fica lindo É O dia das mulheres Eita Olha lá Bora comer pizza Rosa Sabe que eles pagam pizza Tô sem Se for de graça eu vou Eita Minha amiga veio até ali mas eu Aqui mora uma amiga minha também A cachorrinha né Que bonitinha ali Minha amiga veio até ali mas eu E tava tão gostoso Andando junto no sol quente né A gente nem vê o sol quente Conversando Brincando Estrair né Mas já ficou Já desceu na rua da casa da filha dela Olha pessoal Tirei a minha folga da Jane hoje Que Ela tava estressada de TPM Falei vou sair gente Senão vai estragar o dia Feliz dia das mulheres na minha vida Hoje o dia especial Eu fiz o dia especial Não Fiz É Esforçando Mas quem fez foi Jesus Vamos entrar meus amores na minha casa Depois eu vou mostrar pra vocês a minha roupa De hoje Eu não mostrei inteirinho meu vestido lindo e maravilhoso Chega meus amores Vai tentar aqui Eu só Escondido aqui Pra não sair pra fora Pessoal Vocês adoram a minha cachorrinha Porque eu perei o cachorro E ela tá na solidão aqui Solidão mesmo Olha minhas plantas como é que tá bonita gente Tá longe Essa aqui é uma hortência Dizem que plantar essa hortência na parte da manhã Ela fica branca Plantar Meio dia fica rosa Já plantei e deu certo A minha hortência é rosa Plantar tarde Fica azul Ela fica de várias cores É um mistério hein gente Um mistério mesmo hein Essa aqui é a rosa Hortência rosa Aí eu plantei ela Ela de novo Em outro vaso Com horário diferente Pra ver se Diferencia a cor Eita pessoal Vamos ver se vai nascer branca mesmo Porque tem gente que tem branca Eu falei pra minha comadre que eu quero rosa Ela falou que eu tô sem plantar meio dia Aí eu plantei meio dia e saiu rosa E de se plantar de tarde sai azul E de manhã cedo branca É isso que tá Vou tentar Vamos ver Aqui meus amores Que essa flor aqui Ela dá uma flor bem rosa Bem bonita Essa aqui ó Já tá abrindo Quando abrir vai ficar muito bonito Vai ficar lindo Maravilhoso A Jane hoje tirou umas fotos Minha aqui nesse jardim Aqui quando sai as flores Aqui fica bem bonito É o lugar onde eu tirei foto Aquelas fotos de rosa De roupa rosa Aquelas flores lindas Maravilhosas Foi aqui Uma que a Jane mais gosta É essa aqui ó A Jane diz que é muito bonito Ela não gosta muito de flor Mas essa aqui ela gosta Ela falou isso E aqui pessoal Vai ficar muito lindo Quando soltar as flores Vai ficar maravilhoso Eu vou tirar foto Vou gravar Fazer vídeo pra vocês Realmente ó Já tá saindo umas aqui ó Logo vai sair um monte Bonito né gente Que lugarzinho aqui né Lindo Maravilhoso Olha pra vocês verem Vou colocar mais alto Olha lá pra vocês verem lá atrás Que lindo Então a frente aqui é maravilhosa Eu amei Feliz Tem que mostrar as coisas maravilhosas né Música 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 Música